Então, eu gostaria de fazer duas menções importantes aqui antes de convidá-los para o nosso almoço. O singelo almoço, mas é uma forma também de a gente se aproximar. Nós tivemos uma presença constante na reunião do nosso secretário Evandro Garla. Eu acho que isso é notável. Nós temos que fazer essa menção importante. Dizer que nós temos aqui a presença de servidores da casa, de dirigentes, convidados, e alguns convidados importantes também de fora. Muitos já tiveram que sair, vou voltar à tarde. Mas dizer que essa permanência de servidores da casa, nós, inclusive, convidamos os coordenadores, diretores, como a Michael Jackson, que está aqui, o professor Beto Gneco, o João, o Ivan, o Guilherme. Se eu for nominar, pode ser até que eu cometa a minha equipe, mas aqui nós não estamos, não é o momento de ficar tecendo elogios, não é o momento de trabalho. Então, eles estão aqui para contribuir, para colaborar com o debate, mas algumas entidades pediram assento, inclusive, para ter mais participantes aqui, como o caso do Colégio Brasileiro, como o professor Fernando Mascarinhas. Temos também a presença do professor Laércio, que não está aqui a passeio, não é à toa que nós estamos com ele aqui. E aí, no âmbito das universidades, nós temos a participação também da Leila Mises, que já trabalhou conosco, obrigado, Leila, que vai nos ajudar, inclusive, nesse debate. A experiência conta muito nesse tipo de trabalho. Como disse o Márcio Jardim, eu sou um pouco mais otimista. Nós não somos neófitos no esporte aqui. Então, nós achamos o seguinte, nós temos que sair daqui, além das competências, meramente, em um debate conceitual, com os serviços desse sistema definidos, os níveis e as responsabilidades desses serviços de atendimento à população, a relação que não existe de articulação entre os entes que compõem esse sistema. E aí eu converso um pouco com o que o Marcos Vinícius falou, nós precisamos desse olhar empreendedor também, mercadológico, de quem vem da lógica do problema-solução, mas o serviço público também, a modernização do olhar do serviço público é por resultados. Nós queremos, sim, que a população brasileira tenha acesso ao esporte se ela quiser. E se ela não quiser, e quem não quiser, nós vamos convencê-la. Esse é o propósito. E nós temos que deixar a porta de entrada do alto rendimento aberta, que hoje, para conseguirmos preencher ou conquistar pessoas para essa área, também que é uma área difícil, nós temos que buscar mecanismos que não são os melhores mecanismos que nós aprendemos lá fora. Então, a população está aí, a população brasileira é ávida por prática esportiva, gosta, mas ela não encontra condições. As coisas estão em desencontro. O nosso diagnóstico nacional de esporte mostrou. Temos infraestrutura, temos pessoas, que foi muito bem falado aqui, pessoas para trabalhar num leque multiprofissional e multidisciplinar que o sistema requer. Temos políticas até interessantes, mas não se faz um sistema só com programas. Então, nós estamos aqui discutindo também que nexos são esses. E, com isso, eu não quero ser injusta de não ter citado todo mundo, mas eu quero agradecer mesmo de coração, porque isso aqui não é uma passarela para a gente desfilar. Poderia até ser. Aqui é lugar de trabalho, suor. E quem ficar sentado aqui hoje, quando voltar, já vai voltar muito diferente com as coisas que nós vamos mandar. E isso aqui vai ser feito, Vinícius, com a vontade do ministro, mas também com a prática, porque vocês sabem que nos conhecem há mais tempo. Se coloca a gente na frente para dirigir, é porque a vontade do ministro é essa, é de participação. Não é para fazer jogo, misancene. Aqui é para a gente elaborar com todas as mãos e cérebros que estão aqui e os convidados que vão nos ajudar demais. O parlamento, que nós vamos ter que conversar e construir isso junto, e os outros ministérios que precisam se sensibilizar, inclusive, para melhorar a relação e a compreensão conceitual do que é o esporte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho